Durante uma abordagem a um veículo Fiat Mobi na BR-163, em frente ao posto da 6ª Delegacia da PRF em Sorriso, os policiais conseguiram recuperar o carro fruto de apropriação indébita de uma vítima de Santa Catarina. O veículo já estava com um terceiro dono, que o pegou em uma negociação. Nós nos deparamos com esse veículo aqui, havia um boletim de ocorrência registrado em desfavor do veículo, realmente a pessoa havia alugado esse veículo lá em Joaçaba e não havia devolvido, nem havia mais efetuado os pagamentos devidos. Então nós lavramos o boletim de ocorrência policial, encaminhamos esse veículo até a Polícia Civil. Ao longo da abordagem a gente concluiu que o veículo foi alugado e aqui na região ele já tinha sido revendido, alguém revendeu um veículo alugado. Leonardo aproveitou para alertar as pessoas que costumam utilizar redes sociais ou outros meios não muito confiáveis para fazer negócios. A gente aproveita essa oportunidade para ressaltar a importância das pessoas verificarem a procedência quando for comprar um veículo seminovo, um veículo já usado, para não comprar veículos com preços abaixo daqueles praticados no mercado, abaixo da tabela, e tampouco evitar comprar veículo que não tenha documento de transferência ou aquele veículo que está sendo vendido principalmente em plataformas não muito confiáveis e também em rede social. A gente tem visto ao longo dos anos que as pessoas têm comprado gato por lebre e acabam, além de perdendo dinheiro investido, também arrumando problema jurídico, problema com a polícia e vão responder perante o judiciário. Seu Geraldo Kramer, dono do carro recuperado, fez questão de registrar um vídeo seu agradecendo aos policiais pelo desempenho do trabalho de fiscalização. Estou aqui em Sorriso hoje por uma razão muito especial e não podia deixar de fazer essa parada aqui no posto da PRF de Sorriso para agradecer aos agentes da PRF que com muita dedicação conseguiram, graças a eles, resgatar um veículo da minha propriedade, que foi feita uma apropriação em débita lá em Santa Catarina e a PRF conseguiu o resgate dele aqui. Então estou hoje aqui para agradecer ao pessoal de vir buscar o veículo. E agora, graças a Deus, está tudo resolvido.